Eu vou ligar o meu paredão Pra você curtir, senta o som do pacadão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o do chão levanta pó Eu vou ligar o meu paredão Pra você curtir, senta o som do pacadão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o do chão levanta pó E tá tocando na esquina, no posto de gasolina Rapaziada, dança coladinho com as meninas Tocando na esquina, no posto de gasolina Rapaziada, dança coladinho com as meninas Assim ó, só no passinho, só no passinho Bem coladinho, bem coladinho Só no passinho, só no passinho Bem coladinho, bem coladinho Eu vou ligar o meu paredão Pra você curtir, senta o som do pacadão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o do chão levanta pó Eu vou ligar o meu paredão Pra você curtir, senta o som do pacadão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o do chão levanta pó E tá tocando na esquina, no posto de gasolina Rapaziada, dança coladinho com as meninas Rapaziada, dança coladinho com as meninas Assim ó, só no passinho, só no passinho Bem coladinho, bem coladinho Só no passinho, só no passinho Bem coladinho, bem coladinho Baby Sound Shot O fera do swing Mais uma nossa Apaixonada Aguenta coração Estou pedindo pra você voltar Por favor não deixe de me amar Porque eu te amo Não feche a porta assim não vou chorar Eu vou gritar pro mundo escutar É com vocês, garotos Obrigado pelo convite Previsão de short E saco imóveis Oh paixão Estou pedindo pra você voltar Por favor não deixe de me amar Porque eu te amo Não demora se não vou chorar Vou gritar pro mundo escutar Não me engano O que sinto é verdadeiro Tô entrando em desespero Só você pra me calmar Alô meu amigo DJ Rodrigo E todos os DJs do Brasil Essa é pra tocar no paredão É pra tocar no paredão No iPhone e na TV É Clebson de short Que tá botando pra moer É pra tocar no paredão No iPhone e na TV É Clebson de short Que tá botando pra moer Bota a galera pra dançar Alô DJ Tá estourado o meu CD Minha pisada é sucesso Eu faço a galera mexer Bota a galera pra dançar Alô DJ Tá estourado o meu CD Minha pisada é sucesso Eu faço a galera mexer E as alvinhas vai no chão No chão, no chão E as alvinhas vai no chão No chão, no chão E as alvinhas vai no chão E na frente do paredão E as ovinhas vai no chão, no chão, no chão E as ovinhas vai no chão, no chão, no chão E as ovinhas vai no chão E na frente do paredão É pra tocar no paredão, no iPhone e na TV É Clebson de Xote, que tá botando pra moer É pra tocar no paredão, no iPhone e na TV É Clebson de Xote, que tá botando pra moer Bota a galera pra dançar, low DJ, tá estourado o meu CD Minha pisada é sucesso, eu faço a galera mexer Bota a galera pra dançar, low DJ, tá estourado o meu CD Minha pisada é sucesso, eu faço a galera mexer E as novinha vai no chão, pro chão, pro chão E as novinha vai no chão, pro chão, pro chão E as novinha vai no chão, na frente do paredão E as novinha vai no chão, pro chão, pro chão E as novinha vai no chão, pro chão, pro chão E as novinha vai no chão, pro chão, pro chão E na frente do paredão Música Tira o pé, tira o pé, tira o pé Música Vem curtir meu som, meu swingado Me ensina do swing e ninguém vai ficar parado Vem curtir meu som, meu swingado Me ensina do swing e ninguém vai ficar parado É só no rebolado, no rebolado Coladinho, coladinho, lança de rosto colado É só no rebolado, no rebolado A peça começou e tem gente pra todo lado É só no rebolado, no rebolado Coladinho, coladinho, lança de rosto colado É só no rebolado, no rebolado A peça começou e tem gente pra todo lado Onde nós toca é curtição, e a galera acha bom Onde nós toca é bagaceira, é festa a noite inteira E vem curtir meu som, meu swingado E esse novo soringo ninguém vai ficar parado E vem curtir meu som, meu swingado E esse novo soringo ninguém vai ficar parado E vem curtir meu som, meu swingado E esse novo soringo ninguém vai ficar parado E vem curtir meu som, meu swingado E esse novo soringo ninguém vai ficar parado É sono rebolado, no rebolado Coladinho, coladinho, dança de rosto colado É sono rebolado, no rebolado A peça começou e tem gente pra todo lado É sono rebolado, no rebolado Coladinho, coladinho, dança de rosto colado É sono rebolado, no rebolado A peça começou e tem gente pra todo lado Onde nós toca é curtição, e a galera acha bom Onde nós toca é bagaceira, é festa a noite inteira E vem curtir meu som, meu swingado E esse novo soringo ninguém vai ficar parado E vem curtir meu som, meu swingado E esse novo soringo ninguém vai ficar parado E vem curtir meu som, 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 meu Chegou pra sacudir, chegou pra balançar É Cleibson de chote, o fera que vai tocar Chegou pra sacudir, chegou pra balançar É Cleibson de chote, o fera que vai tocar Hoje tem forró, hoje tem friseiro É festa o ano inteiro Hoje é curtição, quem entra nessa onda não para mais não Quando nós toca o povo dança, dança Dança quando nós toca o povo dança, dança Dança quando nós toca a galera dança, dança Dança quando nós toca a galera dança, dança Chegou pra sacudir, chegou pra balançar É Cleibson de chote, o fera que vai tocar Chegou pra sacudir, chegou pra balançar É Cleibson de chote, o fera que vai tocar Hoje tem forró, hoje tem friseiro É festa o ano inteiro Hoje é curtição, quem entra nessa onda não para mais não Quando nós toca o povo dança, dança Dança quando nós toca o povo dança, dança Dança quando nós toca a galera dança, dança Dança quando nós toca a galera dança, dança Dança! Playbissão de Jote, o fera do swing Alô, paixão Essa é pra quem gosta de música apaixonada Tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu tatuei seu nome no meu coração O que eu vou fazer pra te esquecer Se não tem jeito, você tá no meu peito Tá no meu coração Eu tatuei seu nome no meu coração O que eu vou fazer pra te esquecer Se não tem jeito, você tá no meu peito Tá no meu coração Você voou como um passarinho procurando um ninho E me deixou sozinho Eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar A minha vida inteira eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar A minha vida inteira eu vou te amar Eu vou te amar Eu tatuei seu nome no meu coração O que eu vou fazer pra te esquecer Se não tem jeito, você tá no meu peito Tá no meu coração Eu tatuei seu nome no meu coração O que eu vou te amar, eu tatuei seu nome no meu coração O que eu vou fazer pra te esquecer Se não tem jeito, você tá no meu peito Tá no meu coração Você voou como um passarinho procurando um ninho E me deixou sozinho Mesmo na solidão Eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar A minha vida inteira eu vou te amar 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 A minha vida inteira eu vou te amar Eu vou te amar A onda agora é ser vaqueiro Tira o pé, tira o pé Bota de pico fino, chapéu de coro e jibão É o que tá em alta, meu irmão Amaroco e raluxo puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Um vaqueiro Agora tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Quando ele chega, chove de mulher Mas que ele tá estourado, pega a gata que ele quer Não adianta isso, dá pra ser doutor ingeiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma de faculdade, não É só ter força no braço pra derrubar boi no chão Não adianta isso, dá pra ser doutor ingeiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma de faculdade, não É só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão Não adianta isso, dá pra ser doutor ingeiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma de faculdade, não É só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão Só ter força no braço pra derrubar boi no chão Só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão É só ter força no braço pra derrubar boi no chão Que todo mundo vai descendo até o chão Olha a ousadia do momento, que tá chegando pra novinha aprender Olha a ousadia do momento, que tá chegando pra novinha aprender A dessa norma aí é fácil de fazer, mão no joelho se você quer aprender A dessa norma se liga no movimento, empinar a bunda nova onda do momento Vai empinar a bunda, vai empinar a bunda, nova onda do momento Vai empinar a bunda, vai empinar a bunda, nova onda do momento Olha a ousadia do momento, que tá chegando pra novinha aprender Olha a ousadia do momento, que tá chegando pra novinha aprender A dessa norma aí é fácil de fazer, mão no joelho se você quer aprender A dessa norma se liga no movimento, empinar a bunda nova onda do momento Vai empinar a bunda, vai empinar a bunda, vai empinar a bunda, nova onda do momento Um, dois, 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 três Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti